Música Segundo dia da novena da Sagrada Face Hoje o tema é A indiferença para com o amor de Cristo Sejam bem-vindos ao segundo dia da novena da Sagrada Face Que hoje possamos ver e sentir o chamado de Deus Para que o amemos e não o ignoremos E nem sejamos frios ao seu sofrimento Assim seja, amém Foi maltratado e resignou-se Não abriu a boca Como um cordeiro que se conduz ao matadouro E uma ovelha muda nas mãos do tosqueador Ele não abriu a boca Isaías 53 Uma visão de Ana Catarina Emerte Herodes, ainda que irritado pelo silêncio de Jesus Não se esqueceu dos seus interesses políticos Não quis condenar Jesus Pois este lhe inspirava um terror secreto E já era torturado de remorsos Por causa da morte de João Batista Também odiava os sumos sacerdotes Porque não tinham querido Desculpar-lhe o adultério E o haviam excluído dos sacrifícios Pelo mesmo motivo Mas o motivo principal Era que não queria condenar aquele A quem Pilatos declarou inocente Convinha-lhe aos interesses políticos Aplaudir a opinião de Pilatos A Jesus, porém, cobriu de desprezo e insultos Disse aos criados e guardas Dos quais contava uns duzentos no palácio Levai para fora este tolo E prestai a este rei ridículo As honras que se lhe devem Pois é mais um doido do que um criminoso Faziam tudo precipitadamente Empurrando-se uns aos outros Entre escarnios Os inimigos de Jesus Tinham pago dinheiro A alguns deles Que no tumulto Lhe deram diversas pauladas Na santa cabeça Jesus fitava-os Com os olhos suplicantes Suspirando E gemendo de dor Mas zombavam dele Imitando-lhe os gemidos A cada nova brutalidade Rompiam em gargalhadas E insultos Não haviam nenhum Que lhe mostrasse piedade Tinha a cabeça Toda banhada Em sangue E vi-o cair três vezes Sob as pauladas Mas vi também Uma aparição Como de anjos Que chorando Desceram sobre ele E lhe ungiram a cabeça Foi-me revelado Que sem esse auxílio de Deus As palavras Teriam sido mortais Foi maltratado E resignou-se Não abriu a boca Como um cordeiro Como um cordeiro Que se conduz ao matadouro E uma ovelha muda Nas mãos do estoqueador Ele não abriu a boca Reflexão Nosso Senhor Sofre muito Com o desprezo Dos corações Que não vêem Seu amor Por eles E ao mesmo tempo O Senhor sofre Por todos os que Ignoram Seu sofrimento Este sofrimento Com Herodes Foi só o começo Nosso Senhor Sofre Por causa Daqueles Que como Herodes Se veem mais Do que Deus Devemos imitar A Cristo Na humildade Não busquemos Vanglorias Nem hajamos Como se sozinhos Conseguimos Simos tudo Pois quando Caímos em tal tentação Ofendemos a Deus Às vezes Sem perceber Pois não vemos O quanto Deus É grande Em tudo O que faz Por nós Ele quer Que confiemos E coloquemos Nossas vidas Nele Não ignoremos O olhar De súplica Do Senhor Súplica De amor Pois Ele Quer salvar Nossas almas E um de seus Maiores sofrimentos É ser ignorado E abandonado Procuremos Amar a Cristo Sempre E nunca esquecer Dele Assim seja Amém Oração Faça adorável De meu Jesus Meu único amor Minha luz E minha vida Fazer que eu veja Somente a vós Ame-vos Unicamente E que enfim Não viva Num ser convosco De vós Por vós E para vós Assim seja Amém Deus 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 Abençoe Que o Senhor Faça Resplandecer A sua face Sobre nós Salve Maria Espero vocês Para o terceiro dia Da novena Amém 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 Amém